Oi gente, tudo bem com vocês? Quem me acompanhou há algum tempinho provavelmente sabe que eu tinha um blog de moda chamado Fashion Clues Se por acaso você conhecia o Fashion Clues, comenta aqui embaixo pra mim pra eu saber que você é dessa época E em agosto de 2012 eu criei um quadro lá chamado Wix Outfit Que eu mostrava os looks que eu usava durante a semana pra ir pra faculdade Faz muito tempo que eu não vejo esses looks, mas eu abri aqui o meu blog Que por acaso ainda está no ar, caso você queira dar uma olhada Vou deixar o link aqui embaixo na descrição E resolvi reagir aos primeiros looks que eu postei aqui nessa tag com vocês Eu tava reparando e essa tag inclusive durou por muito tempo Eu comecei ela no dia 15 de agosto de 2012 E o último post foi no dia 18 de março de 2015 Então foram quase dois anos postando quase que toda semana aí os looks que eu usava pra ir pra faculdade Mas hoje a ideia é reagir aí aos dois, três primeiros posts Então vamos começar, eu quero aproveitar pra ler o que eu escrevia também Como sempre me perguntam que tipo de roupa usar em faculdade Resolvi fotografar alguns looks que uso durante a semana Acho que faculdade é um lugar onde não se precisa ir super arrumada Mas também não precisa ir desleixada Já que lá é onde você conhece os seus futuros amigos e até chefes e colegas de trabalho Continuo concordando com essa minha posição Minha preguiça é tão grande de manhã que não dá vontade nenhuma de... Minha preguiça é tão grande de manhã que não dá vontade nenhuma de mudar as coisas pra outra bolsa Então eu acabei usando a mesma bolsa todos os dias Mas achei até legal porque consegui montar vários looks bem diferentes com o mesmo acessório Ó, desde sempre já com essa ideia de repetir a mesma coisa em vários looks E como meus sapatos são quase todos na casa da minha mãe Por quê? Por que eu não tinha trazido meus sapatos pra cá ainda? Acabei usando três vezes a mesma bota também Hashtag reciclagem na moda O primeiro look é então um look que eu usei depois de oito meses parada Porque foi a... Eu comecei essa tag então logo que eu voltei da Argentina Eu fiquei oito meses com a faculdade trancada porque eu fui fazer esse intercâmbio E esse look é o do primeiro dia quando eu voltei então Acordei morrendo de sono e sem inspiração nenhuma pra me vestir, normal Pensei em pôr tudo preto pra não errar Mas o suéter tava bem em cima da minha mala E achei que deixaria meu dia mais feliz adicionar uma corzinha ao look Eu até hoje ainda penso assim Às vezes eu tô com preguiça, boto o look todo preto Mas coloco uma corzinha a mais pra deixar o look mais interessante E a minha escolha foi então Um suéter rendado da Zara Com calça jeans skinny, botinha preta E uma jaquetinha que eu amava Que era uma jaquetinha militar, meio Michael Jackson assim Que eu usei muito, mas que hoje em dia eu não gosto muito dela não Mas ela não cabe, mas hoje em dia também Mas assim, hoje em dia eu não usaria esse look Porque eu acho muito estranho essa coisa de jaqueta curta Com o suéter mais comprido, com a calça por baixo O suéter não é nem comprido o suficiente pra tapar a bunda E nem curto o suficiente pra ser crópede Então hoje em dia eu não usaria esse look Provavelmente se fosse pra usar dessa forma Eu colocaria com um casaco maiorzão por cima Um blazer que cobrisse até mais embaixo E colocaria o suéter por dentro da calça também Mas os acessórios, a bolsinha, a bota, o colar eu ainda gosto O que você tá fazendo? Tirando uma foto minha Tirando uma foto? Posso ter minha marca pra eu postar que você tá muito profissional? O pudim tá roendo a unha, parece O segundo look tem uma combinação de cores que eu usava bastante Que eu gostava muito e que faz bastante tempo que eu não uso Que é mostarda com marrom e roxo Na verdade nessa época eu usava bastante peças em tom um pouco mais marrom Mais caramelo, mais... Tons um pouco mais terrosos, mas sempre puxados pra tons mais frios Porque eram os tons que combinavam mais com o meu tom de pele Mas hoje em dia eu não uso muito esse tipo de cor Não é um tipo de cor que eu gosto muito A legenda desse look é Terça-feira foi um dia lindo e mais quentinho Acabei nem colocando casaco Só a blusa de manga comprida, mas como ela é amarela e super da minha cor Optei por colocar o lençinha estampado por cima pra dar um contraste Aula de colorimetria servindo pra aula Eu tinha acabado de voltar de um curso de colorimetria que eu fiz na Argentina E realmente foi nesse momento que eu comecei a perceber Um pouco mais sobre cores que combinavam comigo Como combinar cores com outras cores também E isso que eu falei faz muito sentido Meu cabelo tava loiro bem mais claro E a blusa acabava ficando numa cor muito parecida Então se eu não tivesse colocado o lenço por cima Eu ia ter ficado muito pálida Foi esse look, sabe? Muito amarela Então o lencinho estampado Com o tom mais puxado pro roxo Que é uma cor bem contrastante com o amarelo Deu esse ar um pouquinho mais vivo pro look É um look que eu gosto Não sei se eu usaria exatamente assim Hoje em dia provavelmente mudaria algumas coisas Porque nessa época vocês podem reparar que eu gostava muito De colocar só a parte da frente da blusa pra dentro E hoje em dia eu já gosto de colocar a blusa inteira pra dentro Eu gosto bastante de usar calça de cintura alta Com a cintura bem marcadinha com a blusa toda pra dentro Mas ali em 2012 eu usava mais calça não tão alta Até porque ainda era um pouco difícil de encontrar calça de cintura bem alta E colocada pra frente só Colocada pra dentro só aqui na frente A bolsa era vinhozinho Combinando também com o fundo do lenço Minha botinha é marrom Eu usava bastante marrom nessa época Hoje em dia quase não uso também Mas é um look que eu gosto Comentem pra mim aqui embaixo o que vocês estão achando dos looks Vocês acham que fazem parte do meu estilo de hoje em dia Ou que não tem nada a ver mais com o que eu uso Look 3 Aí de repente montei um look com estilo totalmente diferente dos outros Acostumem-se Isso é muito normal quando se trata de mim Haha Depois de meses longe da minha Perfecto Que é esse modelinho de jaqueta de couro Fiquei até desacostumada a usá-la Sempre tive dificuldade em montar looks com ela Por causa do zíper que é bem grosso e aparente Continuo tendo essa dificuldade Aí pra resolver esse problema e me aquecer mais Coloquei o cardigan por baixo E usei ele meio dobradinho na frente da jaqueta E escondendo o zíper Que inteligente que eu fui Aí eu pude colocar uma blusa estampada E um colar mais cheio de pendura e calho Gostei desse look Provavelmente eu não usaria a legging com a camiseta dessa forma Eu usaria com uma calça de cintura alta Com a blusa pra dentro Mas gostei da ideia Eu gosto bastante de fazer essa sobreposição de cardigan Com jaqueta de couro Nossa, o pudim roncou muito alto Eu gosto bastante de fazer essa sobreposição de cardigan Com jaquetinha de couro por cima Acho que fica super bonitinho Traz um elemento a mais pro look Deixa o look mais interessante E essa ideia de usar o cardigan escondendo um pouco do zíper É realmente muito legal pra que a peça tenha mais versatilidade Eu consegui usar ela combinando com um colar Que provavelmente eu não conseguiria Se eu tivesse sem o cardigan por baixo Escondendo o zíperzinho Porque ia ficar too much Eu era bem pouco ousada em combinações de cores Cara, eu usava tons de cores muito diferentes Do que eu uso hoje em dia Tipo, eu não uso mais esses terracotas Essas coisas assim Eu uso outra vibe de couro hoje em dia Esse foi meu look preferido da semana Depois que fiz o post sobre ponteiras Fiquei morrendo de vontade de usá-los novamente Acabei fazendo uma mistura de jeans claro Mas de jeans escuro E pra sair um pouco dos tons de azul Dos tons azuis Usei de novo o suéter de renda da Zara Tô apaixonada por ele Sinto vontade de usar todo dia Eu doei o suéter no passado Achei que combinando com o coque rosquinho O look ficou bem fofinho Realmente o look ficou bem fofinho Mais uma coisa que vocês não vão ver em look nenhum Meu hoje em dia É tornozelo coberto Gente, se eu uso calça Não importa que tipo de calça que eu uso Eu sempre dobro a barra É tão normal pra mim Que eu já guardo as minhas calças com barra dobrada Tipo, uma mão jeans aqui de outro vídeo que eu gravei Eu já guardo elas assim Com a barrinha dobrada Porque eu já sei que eu vou usar com a barrinha dobrada Sabe? E nessa época Eu não usava ainda Até porque eu usava muita legging Hoje em dia eu não uso mais tanta legging Porque eu não gosto de calça tão justa no corpo E usava muito novamente A roupa por cima da calça Não usava tanto cintura alta Que hoje em dia eu gosto bem mais Mas eu gostei bastante dessa sobreposição Que eu fiz da camisa jeans com o suéter É uma forma de usar... Essa camisa ela tinha manga curta Então é uma forma de reaproveitar peças de verão no inverno Eu acho bem legal Continuo fazendo isso até hoje Nossa, eu só tenho 4 looks? É Uma semana de looks de aula seriam 5 looks Não sei se eu faltei aula algum dia Ou não postei Sei lá, talvez em algum dos dias eu fiquei com preguiça E não me arrumei Vamos pro segundo Wix Outfit Como quase todo mundo já sabe Eu tô sem computador E por isso eu não tô podendo fazer post frequente Mas como vocês gostaram de post das looks de semana passada Arrumei um jeitinho de postar logos da semana passada Por quê? Não, pera Mas como vocês gostaram do post de looks da semana Arrumei um jeitinho de postar logos da semana passada Pra não ficar atrasada Eu não faço ideia de por que eu tava sem computador Eu sei que eu não tinha celular nessa época Não, eu tinha mirado o iPhone, olha só Na última semana acabei fotografando só 3 looks Aham Sempre acordo atrasada E quando volto da aula fico morta de preguiça de tirar foto Mas foram um pouquinho mais elaborados do que os da semana passada Então vamos lá Primeiro lookinho Ando com pano looks bem fofinhos ultimamente Mas sempre gosto de quebrar um pouco usando algum acessório mais pesado Nesse caso, a bota e o colar de veado Por que eu achei que esse colar de veado era um acessório mais pesado? Ah, porque ele era um... Era um crâniozinho de veado Entendi Minha vibe de pesado nesse momento que ele foi Acabei achando que esse look ficou bem parecido com a Bruna Vieira do Depois dos 15 Realmente é a cara da Bruna Vieira nesse mesmo período Que ela usava muito boininha e look desse estilo Eu acho que pela boininha e pela saia mais rodada Eu até ia colocar um batom vermelho Mas achei demais e usei um rosinha Ah, essa saia é uma fofura Ela é toda azul marinho Mas tem dois bolsos na frente em forma de coração Ah, eu amava essa saia Ela era da sessão infantil Da Renner ou da C&A Eu acho que não tenho mais ela Esse look é realmente bem fofinho Eu gosto bastante dele Mas não tem nada a ver comigo hoje em dia Eu totalmente não usaria algo assim Eu tô com um suéterzinho Que eu ainda tenho e ainda uso A saia que como eu disse não tenho mais Porque ela era super pequena Esse sobretudo que eu acho lindo Ele tem uma vibe mais militar Mas também não cabe mais Aí eu usei uma meia calça Botinha Chelsea Que já era uma paixão desde 2010 Mais ou menos Que eu amo muito até hoje É o meu tipo de bota preferido E a boininha que eu gosto Acho fofa e provavelmente usaria ainda Mas provavelmente por baixo seria Uma saia jeans de botãozinho Alguma coisa assim Não usaria mais uma sainha rodada Por baixo desse look E sei lá, ele tá muito fofinho demais Muito vintagezinho Delicadinho demais Pro meu estilo hoje em dia Sempre quis uma camisa jeans Acho que dá pra compor looks lindos com ela Encontrei essa no guarda-roupa da minha mãe E apesar de ser de manga curta Já quebra um pouco o galho Pra tirar um pouco do pesado Da camisa e da bota Eu coloquei a saia plissada Imitando o couro Nossa, eu odiei esse look Olhando aqui agora Eu tô achando nada a ver, gente Ele tá muito mal construído Ele tem a saia que é plissada Que já tem o volume Tem a camisa jeans que é mais dura Mais grossa Já tem o volume Aí eu tô com o cardigan por cima Que também é um pouco volumoso Não sei, achei que não ficou nada harmônico Aí eu botei esse colar aqui Com os spikes Achei nada a ver Não gostei E pra finalizar Já que são só três looks nesse post O último look é O bom de ter aulas à noite É que tenho muito mais tempo Pra me arrumar e compor looks mais legais Realmente, quando eu estudava à noite Eu me arrumava muito mais Fazia looks bem mais interessantes Do que de manhã Que normalmente meu look era Calça jeans, moletom e tênis Eu tava morrendo de vontade De usar minha bota nova E adorei com a legging cósmica E deixei o resto do look todo preto Pra deixar a tensão nos pés Nossa, eu fui de bota de salto E com glitter pra aula Eu hoje em dia provavelmente não faria isso Acho que esse look super dava Pra ir pra um barzinho Ou até pra uma baladinha No dia mais frio Também acho A Yasmin dá pra aula Mas como eu quase não saio Acabei usando pra ir pra aula mesmo Tá explicado Então por que eu usei pra ir pra aula, né? Eu gosto do look Mas também não é um look Que eu usaria hoje em dia Acho que tem várias coisas estranhas Na proporção dele Essa coisa de usar muita legging Com a blusa por cima Que não era tão comprida Eu fazia muito isso Com a jaquetinha mais curta Eu acho que hoje em dia São proporções que não combinam muito Com o meu corpo E que eu não acho Que deixa o look tão harmônico E tão interessante Mas achei legal Que eu tô com a botinha vinho E daí eu coloquei um negocinho Vinho no cabelo também Pra trazer o ponto de cor Pros dois lugares E o resto do look preto A calça cósmica e tudo mais Mas esse colar também tá nada a ver Sei lá Eu acho que eu consegui melhorar bastante Nesse sentido de combinação de cor Entender que tipo de cor combina mais comigo E principalmente em conseguir montar looks mais harmônicos Nas modelagens, sabe? Consegui usar modelagens que me valorizam mais E que tenham mais a ver com o meu estilo Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado De ver um pouquinho desses looks De acompanhar um pouco da evolução do meu estilo Esses looks são de 2012 Então são de 8 anos atrás Eu acho que eu mudei bastante Já tem alguns outros vídeos aqui no canal Falando sobre como eu descobri meu estilo Como que eu melhorei meu estilo Vou deixar aqui em cima o link pra vocês assistirem Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like aqui Pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo Porque daí eu posso fazer mais Reacts de looks antigos meus nesse estilo Não esquece de se inscrever no canal também Caso você ainda não esteja inscrito Porque a gente tem vídeo novo toda semana E a gente se vê no próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau